E hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão, a alfabetização digital das pessoas adultas, e essa tensão que existe entre a cidadania digital, a alfabetização digital entendida no sentido amplo, no sentido não somente instrumental, não só de fazer uso dos dispositivos, mas no sentido também que é bem mais político, que tem a ver com a alfabetização digital no sentido da cidadania. Nesse sentido, eu vou seguir os pensamentos de um autor, que é Milad Douwey, muito difícil, que ele fala nesse sentido, que a alfabetização digital tem essa dimensão que é instrumental, que é ter acesso, se apropriar dos dispositivos, conseguir usá-los com certo sentido. Mas um outro aspecto, uma outra questão vinculada com isso, e que é bem mais importante, que é a questão política no sentido da cidadania digital, no sentido dos direitos, dos direitos no mundo digital. Direito à privacidade, direito à liberdade de expressão, esse tipo de direitos que são muito importantes no mundo analógico, e no mundo digital também. Hoje eu vou apresentar duas experiências. Eu sou professora em dois espaços muito diferentes, mas que têm coisas em comum. Eu faço parte da equipe de trabalho dessa matéria, Novos Entornos e Lenguajes, para a produção do conhecimento na cultura digital, na Universidade Nacional de Urlingham. Essa universidade é uma universidade muito nova, que foi criada no ano de 2014, e começou a funcionar, efetivamente, no ano de 2016. E tem uma particularidade. Na Argentina, especialmente em Buenos Aires, mas acontece também nos outros estados, nas províncias, a gente chama, a educação universitária, pública, estava muito, muito, muito centrada na capital, em Buenos Aires. Se você morava longe da capital, da cidade de Buenos Aires, você tinha, necessariamente, que se deslocar, talvez, uma, duas horas, para chegar até a universidade. Temos uma universidade muito conhecida, que é a Universidade de Buenos Aires, todo mundo quer estudiar lá, uma universidade pública, gratuita, de acesso irrestrito, mas a restrição, muitas vezes, será a distância. O pessoal não conseguia acabar os estudos, porque tinha que viajar duas horas para ir, duas horas para voltar. Então, por volta do ano 2015, começaram a se criar uma série de universidades, que chamamos as Universidades do Conurbano, que ficam longe da cidade de Buenos Aires, mas em áreas que há muita demanda de educação, que tem muita escola pública de ensino médio, que tem alguma oferta de universidade particular, mas que não tinha oferta de educação pública, perto dessas áreas que são muito, tem muita população, mas não tinham essa possibilidade. Então, essa universidade, e todas elas, essas universidades do Conurbano, tem uma ideia vinculada com a inclusão, com a inclusão social. O pessoal que consegue se educar e fazer uma carreira universitária, vai conseguir se incluir socialmente de um jeito melhor que aquele que não. Então, essa ideia de colocar as universidades perto das casas, das pessoas, tem a ver com a inclusão. E nesse sentido também, que a matéria essa, Novos Entornos e Lenguagem, que tem esse nome longe, longo, tem também esse sentido. Tem um sentido, é uma matéria que é comum para todas as carreiras da universidade, todo mundo tem que fazer essa matéria, seja que estude educação, informática ou enfermagem, tem que passar por essa matéria. E tem um sentido como de nivelação, na questão da alfabetização digital. E nesse duplo sentido, no sentido da cidadania digital, é uma questão mais política, e no sentido de, finalmente, se sentar no computador e começar a utilizar as ferramentas. Tem pessoal que não faz ideia, que nunca, nunca teve um contato fluido, com a informática, então, não conseguem, sei lá, entender a diferença entre o navegador e a internet, ou entre o equipo local e a nuvem. E tem pessoal que se senta no computador, abre a aba privada, então, é muito heterogêneo, e tem por isso esse sentido de nivelação. O outro espaço que eu vou falar hoje, para tratar essa questão da alfabetização digital, é o, nunca sei como se fala essa palavra em português, bacharelado popular para jovens e adultos, que é uma escola pública de ensino médio, mas que tem a particularidade de que foi criada como parte de um movimento de bacharelados populares, que tem a perspectiva da educação popular, na perspectiva pedagógico-política da educação popular, e que foram criados num momento de crise econômica do nosso país, em 2001, tivemos uma crise política econômica muito forte, e muitas fábricas fecharam as suas portas, muito pessoal ficou desempregado, e foram eles, esses mesmos trabalhadores, que tomaram as fábricas e começaram a produzir de jeito cooperativo. Tomaram ilegalmente, depois finalmente conseguiram uma lei que deu amparo legal para eles, normativo, mas inicialmente era uma atividade ilegal, tinham sempre a polícia aí meio na porta da fábrica, e uma das questões que para eles, para esses trabalhadores, era muito importante, era a questão da educação, porque finalmente aquele que era um operário que só sabia fazer uma coisa e que talvez não tinha terminado o ensino médio, agora cumpria outras funções nessa fábrica, nessa empresa. Então precisavam de ter educação. Então é de lá que surge o movimento dos batijeratos populares, há uns 15 batijeratos em Buenos Aires, e sim um deles tem a característica de que não faz parte de nenhuma organização política. tem muitos batijeratos populares que foram criados ao amparo, com ajuda, com acompanhamento de algumas organizações políticas. O nosso, em que eu estou, não tem isso. O que para algumas coisas é vantagem, e para outras é terrível, porque todo mundo pensa muito diferente, não tem uma linha hierárquica, que para muitas coisas é muito bom, e para outras é complicado. Lá temos uma característica desses batijeratos, eles dão educação oficial, você sai de lá com um título, com uma titulação, com uma acreditação, mas não tem financiamento integral do governo. Só temos, o único dinheiro com que a gente conta são os salários de alguns professores, porque como é educação popular, a gente trabalha em duplas pedagógicas, isso não é reconhecido pelo governo, então o governo só paga o salário de um professor. Além disso, a gente tem um espaço para os meninos, porque tem muitas mulheres mais que tiveram que deixar seus estudos, porque a característica também desses batijeratos é que são para jovens e adultos, pessoal que não conseguiu acabar os seus estudos aos 18 anos, que é o tempo em que tem que terminar o ensino médio na Argentina. E que geralmente foram excluídos por questões sociais, por questões econômicas, por questões também vinculadas com o gênero. Muita mãe que teve que deixar estudos porque foi mãe e está sozinha com seu filho, então também temos um espaço para as crianças. Tudo isso, a gente coloca todo o dinheiro de todos os salários numa caixa e divide. Todas, duas ou três vezes por ano, a gente divide entre todos os professores, aqueles que estão nessa nómina, que têm salário e aqueles que não. Então, lá tem também um objetivo muito claro vinculado com a inclusão, a inclusão dessas pessoas que foram já excluídas do sistema educativo tradicional. Lá temos uma área, também essa desproteção de parte do governo, também dá para a gente uma série de liberdades. Há que dizer também. Uma dessas é que a gente não segue exatamente a currícula proposta pelo governo. Sim, o título oficial é aquele que é com o plano dentro da escola, acontecem outras coisas. uma dessas é que nós criamos porque achamos importante, porque muitos ou alguns dos que estamos lá somos ativistas do software livre, que era muito importante a questão de colocar essas pessoas em contato com a tecnologia e especialmente com as tecnologias livres. Então, lá temos um mini laboratório de informática com umas poucas, uns poucos computadores, todos eles com software livre. lá na universidade que eu falei antes, a política é meio mixta, porque eles têm uma ideologia muito a favor do software livre, mas, e é lá onde começam a aparecer essas tensões que eu quero falar, é muito aberta em relação com o software livre, eles queriam levar o Richard Stallman para a universidade para ele fazer uma fala quando ele esteve em Buenos Aires, são muito abertos nesse sentido, mas, na perspectiva da inclusão, eles pensam que o pessoal deve ensinar aquelas coisas, aquelas ferramentas que depois as pessoas, os estudantes, quando acabem a sua carreira, vão usar no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Ensinamos para eles Word, Excel e Google Drive. Eu, Laura, ativista do software livre, tenho que falar para eles, no primeiro exame vocês têm obrigação de ter uma conta de e-mail. Na universidade pública, é muito duro, é muito duro, mas você trabalha. Não, na verdade é que se precisa de alguma transformação, isso eu já falei. Então, é isto que aparece, demandas. E quem são? Porque é aí onde eu acho interessante a questão da atenção. Não são só as autoridades da universidade que dizem temos que ensinar o Google Drive porque vocês vão ter que usar. São os próprios estudantes que falam isso. Eu quero saber as ferramentas que vão me pedir no mercado de trabalho. No mercado de trabalho as ferramentas que se precisam são essas e não outras. Então, é muito complicado nesse sentido porque também temos professores que também pensam nesse sentido. Desde a melhor intenção que tem a ver com a inclusão, tem que ter o mesmo que todos têm. Mas isso que todos têm não é bom, não é necessariamente bom. É lá onde começam a aparecer dessas tensões entre inclusão, mas a qualquer preço, inclusão digital, com ferramentas privativas. Inclusão digital, inclusão social, se você tem que pagar uma licença ou tem que roubar ela. São essas perguntas que começam a aparecer na equipe da faculdade. Da faculdade, esse debate aparece sempre nas reuniões, especialmente desde que eu cheguei, na verdade. e na universidade temos recursos, porque temos uma sala de aula onde eu tenho 25 computadores, tem outra sala de aula com 25 netbooks, está muito bem equipada uma universidade nova que já foi criada com a ideia de incorporar a tecnologia desde o princípio. Então, temos os recursos. Temos certo nível de apertura, de possibilidade de debater, de discutir essas questões com as autoridades e com as equipes de trabalho, mas essa tendência muito forte à inclusão social é que todo mundo tem que usar o que se usa. Senão, não é justo para aquele que chegou depois. E no batixerato, nunca vou aprender essa palavra em português, a questão é oposta. Não temos nada. O que temos é o que conseguimos comprar com essa caixa conjunta de salários, cinco computadores, todos eles com software livre, todo o debate é feito em torno do software livre, mas os estudantes pedem para a gente Word. nós queremos aprender Word, queremos aprender Excel, Google Drive, acho que não conhecem. Temos um grande inimigo nesse sentido que são os smartphones. Todo mundo acha que essa tecnologia é a tecnologia, é a única tecnologia, é a melhor tecnologia. Aparecem lá também algumas tensões entre os gêneros feminino e masculino em geral. Em geral, as mulheres têm menos acesso, especialmente nas classes populares, menos acesso à tecnologia e a piores dispositivos, mais rudimentários, com menos funcionalidades, com menos possibilidade de fazer coisas. fortaleças. Quais as nossas fortaleças? Ou as estratégias que a gente está tentando colocar para, não diria resolver esse problema, mas tentar. Incorporar professores que sejam ativistas do software livre, das tecnologias livres. todos os professores que fazem parte da área de tecnologia são ativistas do software livre. Mas o resto do coletivo, 42, acho, professores, a maioria deles são contra o software livre. Pela mesma causa. por um lado, eles não gostam de não saber usar. Eu não sei, então não quero que ninguém coloque uma coisa que eu não sei usar, o que tenho que aprender. Mas também essa ideia de aqui fora todo mundo vai usar Windows, então aqui temos que ensinar com Windows, porque senão não é inclusão. E temos alguma classe de apertura, especialmente na universidade, para falar desses assuntos. Essas são estratégias, questões positivas que a gente está tentando colocar. Quais os nossos problemas? Tecnológicos, como eu já falei, os smartphones, a tecnologia privativa na instituição, tem todas as máquinas, os computadores têm Windows, as contas de correio são com Gmail. Então, isso é muito complicado porque lá tem já uma estrutura feita com essa ideia, uma estrutura até normativa do que pode ser feito com essas contas de correio e tudo isso. Isso que eu já falei, que tem oposição por essa questão de, então, indo mais para as questões mais macro, mais gerais que vão já por fora de cada uma dessas instituições, ontem, numa mesa que estava o Dave, o Pedro Recende, o Nelson Preto, o Maçoni, mais alguém que falava de políticas públicas no governo, aqui no Fisley, eles falavam dessa questão que é muito importante, que não há articulação entre as universidades. tem universidades, por exemplo, eu estou na Universidade Nacional de Hulingham que tem ideias em favor do software livre, mas práticas que são contra. Tem outras universidades que pensam outras coisas, mas ninguém fala disso, entre elas. Não tem articulação nesse sentido. A área de tecnologia de cada uma das universidades faz o que puder, às vezes. Então, é lá um espaço onde eu acho que é, uma preocupação que eu também tenho que eu vou compartilhar aqui com vocês, é o papel das organizações do software livre. Qual o nosso rol? Agora que é, tanta coisa está na nuvem, que finalmente não passa tanto a questão por ter um sistema operativo livre, é o que também é importante. Qual o nosso rol? Quais são os nossos interlocutores, o pessoal que a gente tem que convencer dessas ideias? Quais espaços? Um espaço, eu acho que é esse. que é tentar tecer, não sei, tecer uma rede entre as diferentes universidades para falar dessas questões de jeito comum, poder tirar um pouco o medo também de, oh, software livre, não sei lá, é muito difícil, não vai funcionar, que ainda acontece. Aqui já não, a gente aqui há muito tempo que já sabe que isso não é desse jeito, mas fora daqui, vocês sabem, acontecem coisas estranhas. É também, então, essa falta de articulação entre as organizações do software livre e as universidades, o que está nesse momento, desde a minha perspectiva, fazendo parte do problema e não da solução. Ontem, eu também ouvi, acho que era o Pedro, recém, que falava, não, era um professor de informática, que lhe disse, há muito esta ideia de que já nada pode ser feito. Já está, já ficou, todos temos a conta de Gmail, já estamos dentro da Matrix, não há alguma coisa que possa ser resolvida de jeito nenhum, já nos entreguemos a essa situação e foi. E ele falava da potência da sala de aula. Você na sala de aula tem um público cautivo, eles não podem ir embora, você coloca ausente. É um espaço para falar dessas coisas, mas acontecem todas essas outras condições que não terminam, não acabam de fazer desse espaço um espaço realmente transformador. Se você tem uma máquina com Windows, um computador com Windows, tem professores que falam, não, usemos Windows porque é o melhor. E tem estudantes que dizem, eu quero saber o mesmo que sabem todos. Temos um, um problema. E na questão mais até da política nacional, nós temos agora um governo muito neoliberal, muito, e uma das primeiras coisas que fazem esses governos foi cortar políticas públicas, muitas delas vinculadas com a educação. Nós tínhamos um programa muito importante, um computador para aluno, para o ensino médio, que era chamado de conectar igualdade, hoje já não existe. Esses computadores de conectar igualdade, eles tinham dual boot, que foi uma luta chegar até aí, porque inicialmente só tinham Windows, finalmente se conseguiu em parte pelo ativismo das organizações do software livre, e porque o governo anterior tinha uma sensibilidade diferente para essas questões, se conseguiu que tivesse um dual boot. E finalmente, eu participei de algumas das reuniões para fazer que a prioridade do boot seja com o software livre. Se desenvolver um software livre específico, o WIDA Linux, especificamente para esse programa, conselho, assessor, pessoal de todos os ministérios, finalmente se conseguiu que se você não faz nada, botear o WIDA Linux. Mas esse programa hoje já não existe. Então, esses computadores quebram, ninguém conserta, porque já o programa não existe. Então, esse espaço de alfabetização digital com software livre se perdeu. Estudantes que terminam no ensino médio e vão para a universidade, daqui para a frente, não vão ter tido experiência nenhuma com software livre no marco da escola pública. Em sua casa, talvez, ou aqui no evento do software livre, mas não há uma política pública que nesse sentido tenha algum impacto mais forte. então, o que fazer? Sim, na verdade, o que eu queria mais conversar com vocês, essa questão, vocês são ativistas ou interessados pelo software livre, por algo que estão aqui, hoje, dia sábado. Então, eu já falei que eu tenho também essa preocupação de qual o rol, eu sou presidenta de uma organização de software livre na Argentina, Solar Software e na verdade, para a gente é muito difícil também encontrar o nosso espaço nesta nova configuração política, tecnológica também, porque a tecnologia também está mudando, quando eu comecei o meu ativismo no software livre, quase tudo sucedia no meu computador, agora isso já não é desse jeito. Então, são essas questões que eu queria colocar aqui para, na verdade, falar com vocês, que vocês me ajudem neste caminho, porque, por exemplo, na matéria da universidade, nós temos toda uma parte da área do programa que é, que eu chamo a parte da conspiranoia, que você está assustando, tendo medo para todo mundo, estão olhando, estão espionando, falamos de Assange, eu especialmente levo isso para eles. Depois, no exame, eu tenho que fazer perguntas sobre isso, mas também tenho que dar para eles um texto para que eles editem em Word. Isso faz parte da nota, da qualificação da matéria. O que os estudantes mais agradecem no final do curso é ter aprendido usar o Google Drive. Eu estou metade do quatrimestre, não sou eu, outras professoras, somos todas mulheres nessa matéria. Outras professoras também, e finalmente eles se interessam e acabam sabendo algumas coisas vinculadas a condições e termos de uso de Facebook, falamos muito disso, da questão da privacidade, dos direitos, mas finalmente o que eles acabam levando para sua vida é aprender a usar o Google Drive. Que bom. Então, na verdade, está muito complicado, eu vim aqui a Porto Alegre trazer um problema, finalmente, está muito complicado poder colocar essas temáticas e fazê-las combinar com as práticas. Na teoria, ficamos concordo, concordo, derriva, Google, derriva, 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 mas finalmente, que bom, aprendi a usar o Google Drive. Eu mesma tenho que falar para eles, criam-se uma conta em Gmail. Eu mesma, eu também queria falar disso, que também ouvi isso ontem daquele professor de informática que não lembro o nome. Também há uma questão com um exemplo. Se você usa tecnologia proprietária, tecnologia privativa, se você usa Gmail e mostra para eles que usa Gmail, é bem mais difícil. Então, a transformação é em muitos sentidos. Da própria prática do docente, na sua própria, eu tenho conta de Gmail, eu uso o Google Drive, além dessa matéria, eu, na verdade, teria que parar de usar. Na verdade, é isso, eu teria que parar de usar. Eu também sinto essa tensão, ah, mas todo mundo, meus colegas do outro trabalho, eles usam, então eu tenho que usar. Há uma questão aí com as próprias práticas dos docentes, dos professores, que nós mesmos temos que mudar. Depois, temos algumas práticas vinculadas com as instituições que também tem que mudar. Fico meio nervosa. Que também tem que mudar. O papel das organizações de software livre vai ter que mudar também, porque, pelo menos na Argentina, que não sei o Ricardo já poderia dizer, mas, pelo menos na Argentina, o impacto que a gente está tendo nesse sentido é cero, praticamente. Praticamente cero. Finalmente, eu sou ativista de software livre, presidenta de uma organização e eu falo para os meus estudantes que se criem uma conta em Gmail. Eu uso Gmail, eu falo isso para eles, porque também não vou mentir para eles. Eu planteio também esse problema para eles. Eles veem que esse problema existe, mas eles querem usar o Google Drive, eles querem aprender a usar o Word, porque todo mundo usa, porque em casa tem, porque o único computador que eles têm tem esse software. Então, está aí muito complicado. E também aquela questão mais vinculada com as políticas públicas que também não adianta, finalmente, porque todos aqueles espaços de alfabetização digital com tecnologia livre acabaram fechando, ou estão por fechar, estão caindo, vão cair daqui a pouco. Por enquanto, acho que era isso o que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu gostaria mais de ter uma opinião, comentário de vocês, se algum de vocês é professor e tem esses problemas, já encontrou a solução e quer me dizer, eu vou ficar muito contente. Então, por enquanto é isso, e agora, se vocês tiverem perguntas, na verdade, eu gostaria de que vocês tiverem perguntas e comentários. Obrigada. 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 Essa situação que você está descrevendo, da dificuldade de utilizar software livre, de fazer com que essas pessoas tenham contato com essa tecnologia, é uma realidade da educação básica, do ensino superior, é uma realidade do país todo, ou é especificamente onde você trabalha? Eu trouxe só esses dois exemplos, porque são os que eu conheço bem de perto, mas é a realidade em geral do sistema educativo. Tem muita, muita universidade que já tem feito convênio com o Google, pelas contas de e-mail, quase não tem formação teórica ou conceptual, questões de software livre nas diferentes carreiras. Uma coisa que é muito boa dessa matéria que eu falei da universidade, é que é para todos, todos os alunos da universidade têm que fazer. nas outras universidades isso não acontece, então, todo mundo chega à universidade com o que sabe de tecnologia, que sempre é sobre tecnologia privativa. Não há uma ideia de mudar isso em geral. E é a realidade em geral de as universidades, quase todas elas têm software privativo, temos uma universidade muito prestigiosa de tecnologia, Universidade Tecnológica Nacional, a UTN, você entra no prédio da UTN e tem um cartaz gigante de Microsoft, gigante, assim. Então, é uma realidade geral, finalmente é geral e eu acho que está se aprofundando com essa mudança também no sentido político, no signo político do governo argentino. Laura, realmente essa questão de grandes players de tecnologia estarem entrando nas universidades fornecendo serviços ditos grátis, mas grátis na primeira semana ou no primeiro dia ou na primeira hora depois a conta vem, isso é algo que eles estão fazendo ao largo e lamentavelmente a gente tem uma quantidade de governos, de governantes que adotam essas tecnologias de forma extremamente irresponsável, entregando todos os dados das nossas crianças desde os 5, 6 anos de idade quando entram nessas escolas e a partir daí esses grandes players de espionagem mundial passam a se apropriar dos dados. Imagina, coitado, uma criança que fazendo isso eles têm um mapa das preferências das crianças, Snowden já nos mostrou que tudo que a gente escreve no Gmail é espionado, tudo, letras, números, então aquilo que a gente passa por lá é espionado, então nós passaremos a ter realmente esse grande esquema de espionagem das crianças pelo mundo todo. O nosso papel como ativistas é exatamente o papel de resistência a isso, então a gente não deve sem dúvida alguma, me parece, eu queria discutir um pouquinho contigo sobre isso, a gente não deve esmorecer, conta Google, cara, se eu precisar abrir uma, eu vou, cada vez que eu tenho que usar o celular eu abro uma, então eu já tenho um número sequencial lá que vai indo, está em 203 agora, depois eu encerro, largo de mão, não uso isso, mas não divulgo essa conta, a minha conta é arroba softwarelivre.org que é exatamente para mostrar que eu estou vinculado ao movimento e me parece que a gente, o fato de sermos poucos em cada lugar, quando a gente se une a gente fica um pouquinho maior com esse ativismo de juntar as associações, as instituições de software público de software livre pelo mundo, pode nos dar uma potência um pouquinho maior. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, concordo plenamente com o que você falou, há tempo que eu estou preocupada com o papel, não com qual deveria ser o papel das organizações de software livre, nós mais ou menos sabemos qual, mas como fazer isso, como finalmente ter alguma classe de impacto na realidade. E uma coisa que falamos muito aqui, aqui no FISLIF, eu digo, é a questão da articulação das organizações, isso que você falou aqui. Esse problema que eu estou colocando não é, logicamente, um problema novo e acho que é um problema que aqui também deve existir, porque vocês falaram. cada vez mais, cada vez a mais, cada vez a mais, acho muito importante isso último que você colocou, que é a articulação, unir as nossas forças. Às vezes, não são muitas ou não são suficientes, mas juntas são realmente mais fortes, mais diversas também, melhores ideias. Nesse sentido, posso falar da FISOL também aqui, foi ano 2012, 11, sei lá. Foi aqui no FISLIF, onde acontecem sempre coisas boas, que é entre várias organizações da região, da América Latina, começamos a criar uma rede, na FISOL, Rede Internacional de Software Livre, está a ESL, está a Solar, que é da Argentina que eu faço parte, a SESOL de Uruguai, tem organizações de muitos espaços da região. Qual a ideia dessa rede? Isso que o Ricardo colocou, articular as nossas forças, que às vezes não são muitas, que às vezes não são suficientes, amplificar a nossa voz. na verdade, todas as nossas organizações, todas pensamos as mesmas coisas nos temas mais gerais do software livre, todos concordamos nas quatro liberdades, que a educação tem que ser educação com software livre, todas essas questões, a gente concorda plenamente. Então, como fazer que a nossa voz seja mais escutada, nos juntando, nos articulando, foi com esse sentido que surgiu aqui no Fiz Liarizou. É um projeto que eu acho que hoje, mais do que nunca, é importante participar, colocar aqui, falar disso com vocês. por causa disso. O escenário político nos nossos países mudou e as políticas públicas em prol do software livre estão caindo. Então, essa resistência que você falou tem que ser mais forte, tem que aproveitar melhor os recursos para não ficar esgotados também, porque isso também acontece quando você está sempre lutando contra... finalmente fica esgotado, às vezes fica frustrado. Então, é muito bom dividir esse esforço e dividir os resultados disso, da reflexão, da difusão. Objetivos principais da Rizou, naquele momento, se não me engano, não lembro mal, tinha a ver com isso, tinha a ver com a difusão, com que as nossas pequenas ou não tão pequenas vozes se juntem para ser uma voz maior, uma voz que possa ser escutada, dividir e compartilhar estratégias. Como vocês fizeram para chegar a, sei lá, a questão do prioridade de boteio, conectar a igualdade, que já ficou coisa do passado. Mas nós fizemos desse jeito, colocamos essa normativa, falamos com um pessoal que tem esse cargo político, que aqui é equivalente a esse outro. Esse tipo de ativismo, eu acho que é o que a gente precisa, especialmente nesse momento que é está difícil, está difícil, decimos na genia, está difícil. Pronto? Pronto. Muito obrigada. 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 Obrigada.